Fala galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem com o Renatório de seus objetivos e vencendo as dificuldades da vida. Pra quem não me conhece, eu sou Robson Matos e tenho esse canal no Youtube. Antigamente era um canal de humor e agora, claro, nós podemos trazer ainda algum humor, mas hoje eu quero falar de um tema que não tem nada a ver com humor. Hoje eu quero falar sobre amizades. Quantas amizades você tem? Dá pra contar na palma da mão? Os 10 dedos enchem? Ou será que você pode contar na palma das mãos e olhar para os dedos e falar assim, 1, 2, 3, mas esses 3 valem como se fossem 300. Tá aí, uma boa dica. Então se as suas escolhas que você faz durante a sua vida, você olha, escolhe e sabe muito bem escolher aquilo que você quer. Geralmente suas amizades também são assim. Então quando você escolhe muito, ou talvez você escolha bem, Coisas boas vêm para a sua vida. Assim a nossa vida é com Deus. Deus escolhe os caminhos certos e os momentos certos para que Ele venha agir na sua vida e principalmente na minha vida. Por quê? Porque quando você obedece aquilo que Deus faz e aquilo que Deus manda, opa, as coisas mudam. Então vamos voltar para a amizade. Quantas amizades você tem? Como eu comecei fazendo essa pergunta, eu queria só saber, será que você consegue contar as amizades que você tem? São muitas, né? Você abre a agenda do seu celular agora e olhar lá e ver aquele monte de pessoas, todos eles são 100% seu amigo? E aí que está a pergunta que eu queria fazer. Será que agora você caiu a ficha? Bom, começando esse vídeo dessa maneira, eu quero indagar algumas coisas para que você possa entender que às vezes a vida não vai ser nada fácil para você. Mas principalmente se você aprender a escolher, você pode facilitar um pouco mais. Assim é a vida com Deus. Se você souber escolher o momento certo de agir e o momento certo de não agir, você vai entender que os caminhos de Deus, quem conduz, é Ele. E nas amizades é da mesma forma. Você precisa aprender e entender que quando você escolhe algo bom para a sua vida, você vai gerar frutos bons. Agora quando você começa a se envolver com coisas erradas, com parcerias erradas e com coisas que não vai te levar para o bem, as coisas ficam complicadas. Pois é, nesse vídeo eu quero tratar um pouco sobre isso. O que você tem escolhido para a sua vida? Será que o que tem escolhido para a sua vida tem te edificado ou tem afastado você de Deus? É essas são as amizades que você realmente quer para a sua vida? Ou você tem tentado mudar essas amizades e trazer para perto de Deus? Então é uma boa pergunta. Quantas vezes você falou de Jesus para essa pessoa? Às vezes você também está sendo falho, como eu muitas das vezes fui. Eu escolhi muitas vezes estar perto de algumas pessoas e vi que não era bom e me afastei. Mas eu esqueci de trazê-las também junto comigo. Porque eu saí do lugar de onde eu estava para frequentar aquilo que Deus queria para a minha vida. Mas eu esqueci de trazer pessoas que poderiam hoje estar junto comigo. É, é dura a realidade? Sim, mas eu aprendi. Então todas as vezes que eu tenho possibilidade de falar de Jesus para alguém, eu consigo entender que Deus quer de mim aquilo que simplesmente ele pediu algum tempo atrás. De falar do amor de Cristo. Então por isso nós estamos hoje falando sobre amizades. É agora que você pensou bem, agora que você captou a mensagem e entendeu que suas amizades estão te levando para o bem? Suas amizades estão fazendo coisas boas para você? Ou será que é só aquelas amizades de quando você tem dinheiro, você tem amigos. E quando você não tem, tudo se afasta. Conseguiu responder essa pergunta? Está se identificando com aquilo que eu estou falando? Pois é, a vida geralmente é assim mesmo. Quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem carro, moto e muitas coisas ao nosso redor, geralmente chama atenção de pessoas, mas de pessoas que são falsas, falsos amigos. Eu posso contar no dedo alguns amigos que eu tenho, que eu posso contar em todas as etapas da minha vida. Mas também posso contar infinitas vezes as pessoas que também tentaram me afastar daquilo que era dos propósitos de Deus. Por isso eu te pergunto, como você está fazendo para burlar essas amizades? Ou como você está fazendo para transmitir na vida dessa pessoa, Jesus? Então vamos escolher alguns pontos para que esse vídeo não fique muito grande e nem enjoativo. Mas eu preciso que você assista até o final e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Que Deus vai estar abençoando a sua vida através dessas palavras. Simplesmente eu quero falar para você hoje nesse vídeo, que muitas das suas amizades simplesmente só querem aquilo que você tem. E não aquilo que você pode oferecer. Se você tem Jesus, as pessoas se afastam. Se você tem dinheiro, carro, posses, as pessoas se ajuntam junto com você. Me faz lembrar aquela passagem que quando o filho pródigo saiu de sua casa, correto? Ele deixou o seu pai e os seus familiares e pegou a sua herança. E quando você pega a sua herança, você sabe que a herança é dada quando a pessoa morre. Então, para ele, o pai havia morrido. Porque ele simplesmente pegou a herança, a parte que lhe cabia e saiu pelo mundo afora. Pois é. Realmente, às vezes, isso acontece. Só que eu quero falar uma coisa para você. Quando aquele jovem saiu pelo mundo afora, ele não imaginava que a vida iria trazer algumas surpresas. E, às vezes, acontece isso mesmo. Para a gente poder aprender e entender que os caminhos de Deus, as escolhas de Deus, traz coisas boas. E as nossas escolhas, às vezes, traz coisas ruins para a nossa vida. Mas, às vezes, temos que cair dessa forma para poder aprender que Deus, Ele traz algo sobrenatural, mas também de entendimento para a nossa vida. Às vezes, é caindo que a gente aprende a levantar. Sem o tombo, não conseguimos nos erguer, correto? Mas, voltando de volta ao assunto daquele jovem. Quando ele saiu de sua casa, ele renegou o seu pai. Porque ele pediu a herança. Resumindo a história, ele saiu, foi para uma terra longínqua. E, ali, ele gastou todo o seu dinheiro. E, quando ele foi pedir ajuda aos seus supostos amigos, o que aconteceu? Aconteceu que todos furaram as costas. É assim que o inimigo faz. Se você estiver numa situação que precisa de Jesus, que precisa sair dessa situação de depressão, porque você tinha tudo e, de repente, perdeu e está no fundo do poço. Entenda uma coisa. Quando um amigo te corrigir, esse é um verdadeiro amigo. Quando um amigo falar assim, olha, não vai nisso não. Isso não é legal. Não é bom para a sua vida. Ouça. Esse é um verdadeiro amigo. Agora, quando aquele amigo saber que você vai para um caminho ruim e ele te oferecer esse caminho, mostre o caminho da verdade para ele. Traga para Jesus. E se ele não quiser vir, dá tempo ao tempo. Porque você tem que entender. Não renegue aquilo que Deus te deu. Porque pelas amizades que você tem, você vai entender que se elas estão fazendo bem ou se elas estão fazendo mal para a sua vida. Se elas estão fazendo bem, continue e cultive, porque é raro. Agora, se elas estão se fazendo mal, procure entender uma coisa. Primeiro, não fuja delas. Tente trazê-las para perto de você. A Bíblia fala que, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, você não precisa estar no meio da roda dos escarnecedores, mas você pode trazê-los para perto de Jesus. Então, aprenda a escolher as suas amizades. Entenda que Deus quer um conciliamento contigo. Porque o que está te afastando de Deus? São suas amizades? São as pessoas que você escolheu para estar perto de você? Ou são as pessoas que estão te afastando de Deus? Entenda que amizade é algo muito forte. Se você precisa dessas pessoas, precisa de amigos, claro que precisa. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, além de Pai, é amigo. Ele é confortador, consolador, nas horas das angústias. Você pode fazer todos os erros imagináveis e inimagináveis que nós temos Deus como amigo. Então, eu quero que você fique com esse vídeo e reflita sobre essa mensagem. O que você tem escolhido para a sua vida? Suas amizades são próprias ou impróprias? Você está escolhido caminhos? Você que vai para a escola? Você que vai para o shopping? Você que vai para todos os lugares? O que você tem escolhido para a sua vida? Essas pessoas têm edificado você? Você tem escolhido dar frutos para essas pessoas? Ou você tem simplesmente ouvido a voz delas e esquecido de ouvir a voz de Deus? Naquele pé do ouvido, ele dizia, não, não vai não filho, isso não é para você. Ei, tenta tirar eles de lá. Entenda que essa mensagem é para você aprender a escolher. Então, a escolha é essencial para as suas amizades. Então, escolha o certo. Escolha viver debaixo da graça. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus faça resplandecer a glória sobre a tua vida. Orem pela minha vida. Estou necessitado. Mas não deixarei de falar do amor de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se de uma coisa. Jesus te ama e eu também. Fique na paz de Cristo.